Meus amores, tudo bem? Professor Carlos Júnior de física. Quero te perguntar, fera, se você consegue explicar por que dentro de um coletivo, quando o ônibus dá uma frenagem, seu corpo tende a ir para frente. Qual será o princípio físico que explica essa situação? Se liga no vídeo e acompanha tudo sobre leis de Newton. Hoje, vim trazer um assunto muito presente no exame nacional, as leis de Newton, tá certo? Em suma, a gente vai tratar ou enfatizar a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, baseado no princípio de Galileu. Antes da gente falar sobre o enunciado dessa lei, é importante o fera perceber o que é inércia. Inércia é uma propriedade intrínseca intrínseca, ou inerente dos corpos, que possui uma característica particular. Resiste a mudança de velocidade. Em suma, inércia é a quantidade de massa, ou seja, tudo que tem massa possui inércia. O que vem endorçar a lei de Newton? Todo corpo, livre de ação de forças externas, tende por inércia pelo fato de possuir massa, ou a permanecer em repouso, ou a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Em suma, um corpo que está livre de ação de forças externas, tende a permanecer em seu estado natural, ora repouso, ora movimento retilíneo uniforme. É importante, fera, salientar que quando o corpo está em equilíbrio, o somatório de todas as forças de forma vetorial é nulo. Com isso, garante a condição de equilíbrio. Na prática, existe dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é aquele que a força resultante é igual a zero e o corpo se encontra em repouso. Já o equilíbrio dinâmico é aquele onde o corpo encontra-se em movimento, mas com velocidade constante. Se liga, fera! Quanto maior for a inércia de um corpo, evidentemente, maior será a resistência e mudança de velocidade. Para essas e outras dicas, acompanha lá, arroba, vai cair no Enem, arroba, professor Carlos Júnior. Cheirou!